Fala pessoal, Marcos Jacinto da Rheumatologia aqui e hoje eu venho com a missão de ver o que que eu posso fazer para dar uma força para vocês nessa reta final para a prova da USP São Paulo, beleza? Galera, é o seguinte então, muita coisa eu poderia fazer, poderia fazer uma revisãozinha, mas o que que eu optei? Eu optei por parar o que eu estava fazendo e estudar o jeitão, as estatísticas, a maneira como é cobrada a reumatologia na prova da USP São Paulo, tentar filtrar mesmo assim, o que que eu posso fazer para ajudar mesmo? Então, vamos ser bem direto aqui, reumatologia é um tema prioritário, não adianta, nos últimos 5 anos ela sempre figurou ali quase seus 10% da prova sendo reumatologia, isso não estou falando assim, citar, ser questões na qual a resposta de fato era uma patologia reumática, endereçando aspectos de patologias reumáticas, sem contar as questões onde tem alternativas que contemplam patologias reumáticas, tá? O que que eu optei por fazer? Peguei os últimos 5 anos da prova, peguei todas as questões de reumato e vou apresentar para vocês tanto as estatísticas de qual as patologias mais cobradas, quais as negligenciadas, e depois, uma por uma das mais tchã, a gente vai conversar sobre como foi cobrado, certo? Então, entenda muito mais como um roteiro de estudo para a reta final, o que que vocês tem que revisar com prioridade, baseado no que eu posso me basear, já que eu não tenho bola de cristal, no passado. Então, vamos lá, os temas mais abordados e abordados com mais frequência. Doença de estil, 4 vezes foi endereçado esse tema nos últimos 5 anos. Lupus, 3 vezes. Agora, uma coisa, veja bem, uma coisa específica, uma coisa que é cobrada porque gera questões gostosas, mas que não é tão frequente na prática. Miopatia por corticoide, 3 vezes, empatado com lúpus, tá? Depois, gonocosca, 3 vezes também. Depois, poliarterite nodosa, renoxolain, agora já saímos da categoria dos 3, tá? Stilton cabeçano, depois tivemos ali uma meiuca com lúpus, miopatia por corticoide, gonocosca, nodosa com 3 menções nos últimos 5 anos. E agora, vamos lá, renoxolain, 2 vezes nos últimos 5 anos, schurgstraws, 2 vezes nos últimos 5 anos, arterite temporal, juntei aqui com poliomielgia reumática, são doenças muito amigas, muito próximas, então, pra somar aí, 2 vezes, lombalgia, questões de lombalgia, 2 vezes também, questões com endereçado ele, tema nodoso, e sinovite crônica. Preste atenção nisso, esses são os temas recorrentes, quer dizer que vai cair? Não tem como saber, mas que eles são super representados de maneira desproporcional, não tem dúvida. Agora, vamos entrar no universo dos temas que foram abordados apenas uma vez nos últimos 5 anos, e olha que tem algumas coisas que fogem um pouco do padrão, porque gota, por exemplo, é uma coisa que costuma ser super representada nas provas de São Paulo no geral, porém, especificamente, os de São Paulo, uma vez nos últimos 5 anos. Policondriente resistivante, aqui tudo bem, crioglubulinemia, esclerose sistêmica, depois, questões mais, que tem duas próximas aqui, duas, tá? As próximas aqui duas foram questões de, por exemplo, assim, ah, fale quais são as conexões adequadas, aí tinha uma tabela com A, B, C, 1, 2, 3, tentou, digamos assim, testar o candidato em vários conhecimentos de uma vez só, aí, resumindo muito, uma vez caiu um padrão radiográfico das doenças reumáticas, e uma vez caiu uma correlação entre os autoanticorpos e colagenoses, certo? Agora, um slide que eu gosto muito, temas ostensivamente ausentes das provas da USP de São Paulo, porque são os temas, justamente, que mais costumam cair, são os temas que, dentro do reumato, que já é prioritário, e são prioritários aqui também. Então, oixo artrite, não teve, não teve uma questão, assim, direcionada para isso, tá? Que chamasse a atenção. Fibromialgia, mesma coisa. Artrite reumatoide, mesma coisa. Espôndilos. Pessoal, espero que, por favor, né, vocês vão ter que voltar no vídeo, focar naquele slide, para a gente, de fato, se entender como se preparar melhor nessa reta final, o que deve ser revisado, e agora eu vou tentar entrar como deve ser revisado, tá? Vamos ver agora, então, como revisar os temas que foram priorizados especificamente por essa prova. Então, doença de Steele, já falei que foi a mais representada. Então, o que foi cobrado? AINES. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, na grande maioria das questões, quando o assunto era, na verdade, sempre que o assunto era qual o tratamento, a resposta era anti-inflamatório não esteroidal. O que eu quero ajudar a vocês nesse assunto? Priorizem a hipótese de marcar como alternativa o anti-inflamatório não esteroidal sempre que a doença de Steele não estiver cometendo de uma maneira que ameace a vida, tá? O anti-inflamatório aqui está em detrimento de imunossupressores ou corticóide sistêmico. Ficou claro? Isso aqui é uma, sei lá, uma perolinha de conhecimento que quem sabe pode ajudar vocês na hora da prova. Depois, uma coisa que vocês vão ver muito nessa aula, que é identificação do quadro clássico. Isso é uma coisa que a USP de São Paulo faz com muita frequência. Ela coloca um quadro e fala assim, o que é isso? Então, preciso que vocês lembrem-se de priorizar o anti-inflamatório e lembrem-se de revisar, de uma maneira, fique claro, tenha uma imagem mental muito nítida do que é um paciente com doença de estilo adulto. Beleza? E, depois, o último aspecto mais interessado foi ativação macrofágica, qual é o padrão laboratorial dessa complicação, tá? Preciso que vocês revisem isso também. 100% das questões de estilo dos últimos cinco anos da prova da USP de São Paulo para o dia R3 foram, endereçaram, abordaram nesses três focos aqui, tá? Vamos para a próxima, vamos para a lupus. O que caiu? Meflite lupica. Em que sentido? Identificação, saber qual a classe mais frequente, saber como identificar isso laboratorialmente, inclusive saber identificar sinais de atividade. Uma coisa um pouco mais ampla, mas se for focar no lupus, que é uma coisa já gigantesca, foque na nefrite, tá? Já mencionei, reconhecimento de atividade e doença. Foi endereçado apenas uma vez, porém é o tipo de habilidade que eu acho muito boa do candidato ter, certo? Saber identificar se o lupus está em atividade ou não. Temos milhões de dicas. No caso da nefrite, se o sedimento urinário está ativo, se aquela proteinúria que o paciente está apresentando não pode ser apenas uma sequela e está tentando te enganar, geralmente se a proteinúria estiver abaixo de 800mg em 24 horas, via de regra a gente aceita isso como sequela. Se o complemento está baixo, se o anti-DNA não subiu, o que mais? São essas as dicas principais. Se não tem cilindro na urina rotina, essas são as dicas principais para identificar um paciente que está ou não está em atividade no quesito nefrite lupica, tá? O que mais? Alto anticorpos classe das colagenoses, tá? Não precisa saber todos, porém, as grandes colagenoses, sei lá, meia dúzia de alto anticorpos, fazer um link mental vai te ajudar bastante. Vamos partir agora para o próximo tema, indo em ordem decrescente de prioridade, miopatia por corticóide. Isso aqui merece atenção justamente porque é uma coisa relativamente incomum, porém, caiu tanto quanto lupus na prova da USP São Paulo. Então, claramente, existe uma predileção por endereçar esse tema. Contexto do tratamento, ó, todas as questões que foram, endereçaram isso, estavam no contexto de um paciente com miopatia inflamatória, dermatomiosite, polimiosite, que foi receber o corticóide, apresentou melhora clínica, caiu o CPK, só que voltou a se queixar de fraqueza, de desconforto. O que ele queria que você soubesse? Que isso não representa falha do tratamento, que isso não representa atividade da miopatia inflamatória e lembrar que existe essa entidade, tá? Como que a gente identificava isso? Justamente no contexto de um paciente que apresentava fraqueza, porém, a CPK ou os outros marcadores de lesão muscular estavam respondendo, estavam numa resposta terapêutica adequada no contexto de uma miopatia que recebeu o tratamento, tá? E o que ele queria de você? Suspender o corticóide. Tentem entender. O paciente estava lá, polimiosite, com CPK elevada, com queixa, recebeu o corticóide, falou assim, tô ruim, só que o CPK despencou, os sinais laboratoriais outros melhoraram e ele queria que você, e as alternativas eram potencializar o tratamento ou suspender o corticóide? Se você conseguir identificar que trata-se de miopatia e corticóide, suspender o corticóide e o tratamento, tá bom? Para o próximo agora, poliarterite nodosa. É uma coisa que eu não sei se vocês têm tanta clareza, tanta fluência, mas vale a pena justamente pela alta incidência, tá? Não da doença, mas na questão de prova. Então, identificação do quadro clínico clássico. Não foram solicitadas nessa patologia? Ah, exceções muito radicais. O que ele quer? O quadro clássico. Como eu sei que o quadro clássico nem sempre é uma coisa tão acessível, esse aqui eu descrevi para vocês. Neuropatia periférica, dor abdominal, dor testicular, vasculite cutânea, eritema nodoso, tá? Ah, é só isso? Não! Vocês têm que olhar, tá? Vocês têm que dar uma revisada nisso. Porém, fica aqui um resuminho para tentar internalizar esse arquétipo clássico de uma poliarterite nodosa, tá bom? Outro aspecto, cobrado, mas também necessário para a interpretação da doença. Uma associação bizarramente elevada com hepatovírus B. Certo? Esses foram os aspectos cobrados principalmente. Novamente, ênfase no quadro clássico. Foi isso que foi cobrado. Ninguém perguntou grandes bruxarias, só te davam um quadro e falavam o que é isso. Poliarterite nodosa e dentre as dicas que estavam contidas no enunciado, denunciados, né, porque eram três, a associação com hepatite B estava presente em quase todas. Beleza? Vamos lá para a próxima. Púrpura de Renov-Scholline. Novamente, identificação do quadro clínico clássico. Não pegou uma exceção. São coisas que são raras o suficiente para serem exceções por si só. Então, cobrou o clássico. O que é o clássico? Novamente, eu sou bonzinho, montei aqui um esqueminha básico de link mental. púrpura palpável, púrpura palpável, dor abdominal, nefrite. A dor abdominal, ela é relevante a ponto de ser critério diagnóstico. Então, é um tipo de coisa que... Ah, como que eu vou diferenciar isso de uma... da poliarterite nodosa? Pois bem, isso aqui é uma vasculite de pequenos vasos, principalmente. A PAM não acomete tecido... Perdão. A modalidade de nefrite da PAM é diferente do Renault Schollein. O Renault Schollein vai ter geralmente isso aqui, vai ter laboratorial ou resultado de biópsia apontando a associação com depósito de GA, tá? Na maior parte das questões. Quando não, colocava púrpura com muita ênfase. Pode ser? Beleza. Vamos para a próxima agora. Schurge-Strauss. Schurge-Strauss, como caiu? Mesmo padrão. Mesma coisa. Identificação do quadro clínico clássico. Se a coisa for muito esquisita, a prova da USP parece preferir apenas que você reconheça ela. Se a coisa for muito simples, aí, meu amigo, aí ela sai fazendo questões do jeito que ela achar melhor. Mas no Schurge-Strauss, o que a gente tem aqui? Identificação do quadro clínico clássico sendo o quê? Todas, 100%, vão descrever eosinofilia. Nenhuma delas vai passar ali sem te falar isso. Eosinofilia e quase obrigatoriamente asma de difícil controle. Tá? Esses são os links mentais mais óbvios para você evocar a entidade Schurge-Strauss na questão. Depois, tratamento de caso grave. Foi apenas uma questão e isso é um conhecimento geral de vasculites. Há quem diga quase... Eu estaria errado falar isso, mas quase qualquer manifestação muito grave na reumatologia, uma boa parte delas, o pulso com ciclofosfamida entra como uma imunossupressão radical de escolha. Então, Schurge-Strauss foi a única onde eu observei que cobrou de fato esse conhecimento de vamos dar... É para dar ciclofosfamida? Ele dava várias opções de terapêutica, mas saiba que vale a pena decorar esse conhecimentozinho justamente porque se aplica para várias coisas na reumatologia, tecido neurológico, tecido renal, modalidades graves de acometimento merecem ciclofosfamida com muita frequência. Na gonocóstica, como é que foi... Quais foram... O que eu posso dizer para facilitar aqui a identificação do quadro clínico clássico? Novamente, quais são as coisas mais clássicas que eu posso trazer da gonocóstica? Acometimento cutâneo com pústulas, geralmente, e a palavra e o conceito tenosinovite. Ou é a palavra tenosinovite ou é uma descrição clássica de uma tenosinovite. Perfeito, né? Agora, o que é o meu tenosinovite? Veja bem, a gente está falando de um acometimento inflamatório com a mesma fúria inflamatória que estaria geralmente contida no compartimento intraarticular. Agora, eu estou falando de tendões. Não é um ou dois, geralmente, a gente vai pegar o quê? Flexor dos dedos, sensor dos dedos, vai ficar uma coisa elevada, flogótica, chamativa, extensa. Então, a tenosinovite, seja a palavra, seja o conceito, é uma dica principal da gonocosca e pele estava contida em todas. Ah, mas, não vi questão que era uma assim, será que é uma séptica clássica ou será que é uma séptica gonocosca? Não. Quando ele colocou gonocosca, ele já colocou o acometimento cutâneo e tenosinovial acometido, junto. E aí, algumas questões, perguntavam o tratamento, te dava várias opções de imunossupressão, se não me equivoco, e cefsexona, que, como a gente sabe, droga de escolha para neissérias, geralmente, funciona bem para neissérias. Pessoal, vamos para a próxima, estamos acabando, estamos já chegando perto do fim, porque eu não vou entrar nos temas que foram menos abordados. Estou trazendo aqui os que foram representados mais de uma vez nos últimos cinco anos. Arteíde temporal e poliomagia reumática, como que foi? Identificação do quadro clínico clássico. Se eu fosse vocês, eu acharia isso uma coisa boa, tá? Que bom que a USP São Paulo está priorizando descrições clássicas dos quadros clínicos e sua grande maioria das suas questões. E agora, qual é o quadro clínico clássico? Ou melhor, quais elementos do quadro clássico te ajudam, são mais específicos para te ajudar a identificar? Sintomas constitucionais, eles estão presentes em todas as minhas doenças, mas aqui eles são muito prominentes. depois, surgimento de cefaleia nova na arteríde temporal, claudicação de mandíbula e amorose fugaz, ambos aqui, também da arteríde temporal, e ambos representando manifestações de alarme, manifestações que predizem a pior complicação da patologia que é o AVC isquêmico. E os sintomas clássicos de poliomagia reumática, que não são difíceis, consistem geralmente em dor e rigidez nas cinturas, escapular e pélvica. Isso aqui é um conceito específico que foi cobrado também, que é o seguinte, o tratamento, o paciente, era o seguinte, era o paciente com artrite temporal, que estava com sinal de alarme, claudicando mandíbula ou com amorose fugaz, não me recordo qual dos dois, e falava assim, ah, aguardar a biópsia e começar a tratar. Jamais! Isso já foi uma polêmica, mas já faz umas boas décadas que não é uma polêmica mais. Qual que é a informação que você tem que saber? Não atrase o tratamento com imunossupressão, inclusive imunossupressão agressiva, se a gente estiver falando de artrite temporal com sinais de alarme, esses dois aí, para priorizar a biópsia. Você pode tratar e mesmo assim biopsiar, existe um conceito que é, dentro dos primeiros 14 dias, duas semanas de uso de corticoide, a biópsia continua viável. Ah, mas e se eu não consegui? Aí ninguém se importa, meu irmão, você trata e depois você vê o que você faz com o diagnóstico. Faz sentido? Pessoal, chegando no fim, sinovite crônica. Sinovite crônica tem só um conhecimento que foi cobrado e caiu bastante para, novamente, para uma coisa tão incomum, que é, do mesmo jeito que a monoartrite aguda precisa de, precisa de artrocentese, de punção, a monoartrite crônica, e para ser crônica, e para ser crônica, meu amigo, tinha questão de três semanas ali e já estava considerado crônica. É biópsia de sinóvia. Por quê? Porque as etiologias que cursam com sinovite crônica, a grande maioria delas vai ser resolvida por biópsia. Pode ser tuberculose, que a biópsia é o principal método diagnóstico no caso de uma sinovite crônica por tuberculose, ou uma neoplasia de sinóvia, que é incomum, mas, já que estamos falando de monoartrite crônica, isso é incomum também. Agora me chamou a atenção uma coisa. Sinovite, senhoras e senhores, é quase um sinônimo de artrite. Então, sinovite crônica, eu me refiro a monoartrite crônica. Beleza? O que ele queria? Biópsia. Todas as vezes, todas as vezes que for endereçado, ele queria biópsia. Em relação a lombalgias, é o de sempre. O que é o de sempre para nós, seres humanos de 2023? Priorizar, não pedir exame. Só pedir exame com extrema responsabilidade e consciência. Então, quase nunca solicitar exames complementares para lombalgia, aguda principalmente, a não ser que tenha sinais muito óbvios de alarme. Ah, tem um red flag. Não basta ter um red flag. Tem que ter bastante red flag. Tem que ter uma hipótese bastante palpável. e digo mais, hipótese palpável que vai se beneficiar de imagem naquele momento. Então, todas eram não solicitar. Não tinha nenhuma pegadinha até o momento, mas é questão de tempo até alguém ver que o candidato está tão acostumado a não pedir e começar a colocar questões para pedir de fato. Mas, qual que era o Tcham? O Tcham era, ele te dava uma lombalgia com padrão ceatálgico e ele ficava discorrendo sobre irradiação, sobre hipoestesia, quem sabe, sobre hiporreflexia, quem sabe, e o candidato, meu Deus do céu, socorro. E a conduta correta era não pedir exames. Por quê? Porque a esmagadora maioria das ceatalgias, particularmente as que são de raiz única, são autolimitadas, não vão ter indicação cirúrgica, nem mesmo se você fizer o diagnóstico por imagem. Então, a conduta correta é terapêutica sem exame complementar na esmagadora maioria. A exceção seria manifestações neurológicas progressivas ou graves. Certo? Vamos para o último tema agora então, eritema nodoso. Por sorte, dos que mais caíram foi o que menos caiu. E como que foi então abordado esse tema? Quem diria? Comportamento clássico. Não teve, não tiveram grandes exceções. Foi perguntada etiologias principais, sendo que infecciosa é a principal disparada, a galera acha que é reumática, né? E associação com sarcoidose. Falo isso porque sarcoidose é o tipo de patologia que é muito difícil de você ter a mínima chance de fazer uma hipótese digna, salvo na apresentação clássica e o eritema nodoso e integra a apresentação clássica da sarcoidose. Beleza, pessoal? Galera, a minha missão era um pouco ingrata, tentar prever o que ia ser cobrado na prova da USP São Paulo. Eu fiz o exato oposto. Eu tentei ver o que foi cobrado nos últimos cinco anos e estou tentando direcionar as revisões de última hora de vocês no assunto de reumatologia. Tá bom? Estamos juntos até o final. Galera, inscreva-se no Instagram da Medway. Eu não tenho porque eu sou idoso. Espero ter ajudado vocês e uma boa sorte. Transcrição e Legendas Pedro Negri